Você está ouvindo notícias do Projeto Pai Resgatando Vidas? Deixe o seu comentário, dê um like, se inscreve nesse canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Desde cedo que ele tava me fazendo raiva, o Bruno precisa se tratar pai, eu não vou ficar com ele, ele me agredindo sim, ele me agride sim né, ele me agride na hora que ele tá com raiva, o Bruno é uma bela pessoa, mas o Bruno me agride sim, entendeu, e eu não quero perder o meu tratamento, ele não me ama pai, Natália, olha para ti, olha como tu tá bonita cara, ontem eu fiz uma oração pai, olha como você tá bonita, minha filha, será que tu merece estar sofrendo com o macho te batendo? Não pai, eu não quero o Bruno perdido não, mas eu sei que vai doer, tá doendo isso. Todo mundo sofre por amor, mas tu acha que tu não vai aparecer outra pessoa para ti? Olha para mim, tu acha que do jeito que tu tá aí, minha filha até para assumir o filho. Não pai, mas eu quero que ele se trate, eu quero que ele se trate, que vá procurar um psiquiatra, psicólogo, se ele me ama, agora no momento eu não tô para ver o Bruno, a estrutura eu quero dar um tempo para mim, entendeu, eu sei que é difícil, eu sei que eu posso estar pensando nisso agora. Minha filha, eu tô me arrupeando aqui. E depois eu pensar outra coisa. Que sabedoria que você tá, sabe o que ele acusou? Que você queria o dinheiro, mil reais para usar droga. Eu não queria usar droga pai, você sabe muito bem, eu não quero usar droga. Sabe que eu fiquei com raiva? Hoje eu tenho minha ultrassom para bater, eu não vou bater. Vai bater, vai bater. Eu queria saber o teste. Vamos bater, onde é a ultrassom? Você vai bater. Pai, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu não quero dinheiro para usar droga. Agora fala para o Bruno, para que que era? Porque ele falou que era. Fale aqui no telefone que ele tá assistindo. Eu quero que tu assista. Tu sabe, pai. Se eu, desde antes que ele tá pensando, tu vai fugir. Eu não quero usar droga, pai, mas eu tô falando isso no fundo do meu corpo. Me deu vontade de ir embora sim, porque ele me perturba muito. A minha cabeça fica, pai, ele não gosta de mim. Ele disse, eu te amo. Me amou me batendo no parede, batendo o Bruno. Eu tô aqui no projeto me esforçando. Dá um exemplo. Você tá sendo um exemplo, meu amor. Ontem, ontem me deu vontade de ir embora sim, pai, mas me deu vontade de ir embora. Não pensando na droga. É pensando, pai. Eu tô chorando, minha filha. Eu tô cheio de doença. Eu tô cheio de doença. Ele não pensa nisso. Aí quer tá me batendo, qualquer coisinha. Pai, ele passou, nós passei quase amanhã brigando. Eu não quero dinheiro dele. Como eu falei para ele, Bruno, ontem ele comprou essa sandalinha para mim. Eu agradeço ele. Sim. Eu agradeço pelas coisas que ele faz. O Bruno, ele é bom numa parte, mas no outro ele não é. Ele faz, ele, 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 ele nesse momento... Natália, mas tu acha assim que ele não queria te proteger, minha filha? Ele não queria... Ah, eu não vou dar o dinheiro. Não, eu vou falar o dinheiro. Porque eu quero te proteger. O dinheiro foi assim, ó, eu vou falar o dinheiro, pai. O dinheiro, ele tem um problema com a justiça. Ele tem um problema com a justiça. Toda vez que não recebe esse dinheiro, a justiça vai lá e leva. Toda... O pai, o outro mês, eu gastei tudo em droga o dinheiro. Eu vou falar a verdade. No outro mês, eu fiz tudo, gastei tudo em droga. E nesse mês, não. Nesse mês, nós compramos o celular, fizemos umas coisas, ia comprar a roupa dele, que ele compre a roupa dele. Eu não quero o dinheiro do Bruno, pai. O dinheiro... Eu não quero o dinheiro do Bruno, pai, para me usar droga mais não. Toma uma água, uma água. Sabe por quê, pai? Porque eu não quero... Toma água, toma água. Eu não quero o dinheiro do Bruno para me usar droga não. Como é que ele é capaz de falar que eu quero usar droga? Porque se eu quisesse usar droga, pai, várias vezes eu já tinha fugido. Eu já falei agora, a gente acabou de falar. O que eu falei para vocês? Acabei de falar. Se a Natália quisesse usar droga, ela não precisa de dinheiro, velho. Eu não preciso, pai. Eu tenho um Araújo lá. Ela sai e usa. O Araújo está lá, ó. Tem moto para me dar. O Marroco me quer lá. Agora eu vou falar o nome deles. Tem todas as pessoas lá que me querem. Tem vários homens que me querem, pai. Eu não quero. Por quê? Porque eu quero ter uma vida com o Bruno. Porque eu quero respeitar o Bruno. E o Bruno não está me respeitando. E essas duas opções que tu tem aí, ele só te leva para o buraco. E outra, eu não quero mais aquele lugar para mim. Eu não quero. Pai, eu quero ser feliz. Desde os meus cinco anos que eu sofro, pai. Eu quero ser feliz. Eu quero ter um marido para me dar digna para ele. Ser uma pessoa da igreja. Me esforçar. Entendeu? E usar droga. Não, pai. Eu não quero mais. Eu ia morrendo, pai. Eu fiz um pacto com Deus lá. Lá no dia que eu estava lá, pai. Naquela cama lá. Que agora eu descobri as pessoas que amam. Minha tia Priscila, o senhor. A todo o projeto, pai. Por que hora dessa se fosse eu estava... E os internautas que te amam. E os internautas. Porque eu estava onde, pai? Quem foi me visitar lá? Tia Priscila. Quem foi me visitar? O senhor. Eu estava lá naquele leito sozinho. E Deus me visitou naquele dia. Pai, eu não sinto nenhuma vontade, pai. Amém. E usar droga não. Mas você vem mostrando para a gente a tua mudança, Natália. Tu vem mudando. Me dá raiva, sim. Mas vem. O temperamento avança. Isso aí eu tenho que... Que tenho que me esforçar. Não, eu vou para o psiquiatra agora. Estou com dor de cabeça. Não estou muito bem. Mas eu vou. Porque eu quero me tratar, pai. Agora, nesse momento, eu quero tratamento na minha vida. Verdadeiramente. Mesmo quem não acredita em mim. Que pensa que eu estou falando isso que é balela. Mas não é. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero mudar. Chega de sofrer. Chega de ser escrava do diabo. Eu não aceito mais isso. Pai, o que eu queria tanto era meu dente. Ele sabe disso. Vai lá. Tu saiu dali, você vai para o dente. Vai para o psiquiatra. Eu falei para ele. Bruno, vamos para o meu dente hoje. Aí ele colocou a conta, pai. Na conta do pai dele. Eu não sei se levaram o dinheiro. Eu não sei. Eu não sei. Eu não quero saber mais desse dinheiro. Tu vai lá com a Priscila. Quando vir de lá, a gente vai para o teu dente. Está bom? Está bom? Está vendo como vai ser resolvido? Depois você quer saber o negócio do seu filho? Eu não estou doida para saber o sexo. Então, a gente vai saber também. Eu quero fazer o baby chapa. Diga para a Priscila arrumar tudo isso. A gente pode fazer também a festa para saber. Vamos fazer. Vai fazer. É, aquela surpresa. Minha filha, você está passando muita credibilidade para nós. Quero dizer que a gente te ama e a gente vai lutar junto contigo. Está bom? Ninguém vive de amor não. Viu, minha Priscila? Ninguém vive de amor. Então, antes de tu amar o Bruno, primeiro você tem que se amar. Mas se ele quiser realmente ficar comigo, que ele se trate. Que ele vá procurar psiquiatra, psicólogo. E eu não vou ficar com o Bruno só ele dizendo, eu te amo, eu te amo. E está me batendo, não. Eu não aceito isso, não. Eu quero que ele se põe em uma posição mesmo. Quando eu vejo a mudança dele, aí sim. Agora ele não está pronto para estar do meu lado. Agora não. Então, diga para ele não vir mais lá para casa. E aí, Bruno, eu quero que tu não venha mais. Que a ordem para o papai, até a segunda ordem, você não... Ninguém deixa mais você entrar lá. É. Pode falar. Fala tu falando que eu vou acatar, tá, Bruno? Se ela disser que ela não é para você mais ir, eu não deixo mais você ir. Vai. É, Bruno, eu não quero mais que tu venha no projeto. Agora não, no momento. Eu não estou para te receber. Eu quero que tu tenha uma vergonha na cara e mude mesmo. Porque quem escolheu foi tu. Eu não estou te deixando, não. Eu só quero que tu mude. Só isso. Tá bom. Então, Bruno, até a segunda ordem, a Natália dizer já, pai, já pode receber o Bruno. Aí você vem. Enquanto isso, meu filho, eu gosto de você demais, Bruno. Mas eu também gosto da Natália. E eu prometi para a Natália. Eu prometi para a Natália que eu, Marcos Bastos, ia proteger ela. Não falei para você? É uma lição. A Natália, gente, eu falei para a Natália. A Natália é patrimônio do projeto. Ele tem que dar uma lição. A Natália já teve fase boa, já teve fase que os internautas não gostavam dela e eu não larguei. Tinha fase agora que estão gostando dela, eu também não largo. Então, sempre foi assim. E todo mundo pode abandonar a Natália, menos eu. Eu já falei, a Natália é sozinha nesse mundo. Sozinha nesse mundo. E eu sempre vou estar aqui com ela. A Natália, ela precisa agora de oração. Que você que está aí desse lado, ore pela Natália. Para que a Natália deixe tudo bem com a saúde do bebê, dela e de todo mundo. Agora eu tenho que me amar, pai. Eu tenho que me amar. Entendeu? Eu te amo sim, Bruno. Mas agora, no momento, eu não quero mais. Mas eu me amo mais. Eu tenho que me amar mais. Porque não adianta tu dizer hoje o que me ama e amanhã até me batendo. Negativo. Eu tenho que cortar esse mal pela raiz. E eu vou falar uma coisa para ti. Se cuida. Vai trabalhar. Faz a tua página aí. Eu não quero nenhum centavo do teu dinheiro. Nenhum. Nenhum. Para depois tu dizer que é para me usar droga. Não. Desde que eu dou o meu jeito. Eu sou mulher. Mas eu quero só que ele se trate. Que ele use esse dinheiro para ir atrás de psiquiatra. Vá tomar tuas injeções. Vá se cuidar. Só isso que eu tenho para te falar. Pronto. Você está ouvindo notícias do projeto Pai Resgatando Vidas. Deixe o seu comentário. Dê um like. Se inscreve nesse canal. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho